...empirando a mais espátia, e o povo era do prato resumante... Disciplina e civismo. Estas crianças e adolescentes mostram que já cantavam o hino nacional antes das atividades escolares e no período de tempo anterior a lei ser sancionada pelo presidente da república, tornando obrigatória esta atividade. Elas fazem parte de um dos projetos sociais desenvolvidos no bairro Pedramole, na zona leste da capital. Os projetos eram executados neste prédio, onde funcionava o centro integrado. Em agosto deste ano, a Secretaria de Segurança Pública reivindicou o prédio para outra finalidade, a construção de uma delegacia de polícia. Mas o que a gente quer aqui é pedir ao nosso secretário que instale a delegacia, porque ele disse que instalava na outra semana e já está com um mês e cinco dias, e a criminalidade aqui aumentou 100%. Com o desaforamento do prédio pelo poder público, algumas atividades estão sendo desenvolvidas em equipamentos comunitários, como escolas e sedes de associações. E os moradores protestam. Foi tirado aí oitenta crianças do curso de informática, que realmente vai receber o curso agora, e a criançada tudo abandonado. Queria pedir a esses governadores, representantes da educação, algo desse tipo, que ele faça logo a nossa sede, que nós precisamos também, também nosso centro integrado, porque estava tendo aqui um, mas foi fechado. E hoje, quando foi fechado esse centro integrado, a violência está muito grande.